Susan Rodrigues já vem com a informação ao vivo aqui no Cidade, nessa tarde de sexta-feira, tarde quente, e com essa ocorrência que continua mobilizando os policiais do 21º Batalhão, o Guardião do Norte da Ilha, porque ainda há uma pessoa foragida. Susan, uma ótima tarde, informação ao vivo no Cidade é contigo, menina. As buscas seguem, viu, Zanotto? E claro, nós estamos acompanhando. Uma boa noite para você e para quem nos acompanha. Esses três suspeitos cometeram um roubo na Praia da Daniela e tentaram, então, fugir para a região de Canasvieiras. Como eu disse, essa operação segue em andamento porque um dos suspeitos ainda está em fuga. De acordo com informações do 21º Batalhão da Polícia Militar, um dos três foi atingido por uma arma de fogo nas nádegas. E ele e um comparsa, então, foram presos em flagrante. Nós procuramos a PM para saber mais detalhes a respeito dessa ocorrência. Vamos acompanhar o que o tenente do 21º Batalhão informou. Na tarde de hoje, o 21º Batalhão receberam informação que um veículo colonado estava circulando na nossa região. Veículo esse, que costuma fazer furtos na nossa região. Inclusive, ontem, fizeram um furto em Blumenau, onde foi levada uma arma de fogo de R$ 5 mil. As guarnições se depararam com esse veículo. Iniciou-se uma fuga. Nessa fuga, esse veículo colidiu com o terceiro veículo. Felizmente, não sofreram lesões graves. Os três homens, dois já foram capturados. E um terceiro encontra-se na mata. As nossas guarnições, junto com o BOP e o Canil, estão em buscas ainda. E a ocorrência encontra-se em andamento. Inclusive, Zanotto, no veículo foram encontrados diversos objetos utilizados para que eles cometessem esses furtos. Como eu disse, e também como o tenente reforçou, essa operação segue em andamento. A gente está atualizando junto a nossa equipe de produção. E a qualquer momento, voltamos com as atualizações, viu, Zanotto?